Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. E você que nos assiste já sabe o programa de utilidade pública com muita prestação de serviços, muitos esclarecimentos aos nossos telespectadores aqui na TVE, na TV dos Gaúchos. Então se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário ou direito comercial, dúvidas de como gerir o seu negócio, dúvidas tributárias como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta arroba tv.com.br ou também pelo nosso WhatsApp 51985 946773. E hoje vamos falar sobre um assunto também que sempre recebemos muitas perguntas aqui no programa, que é sobre direito do consumidor e quem está conosco aqui é um dos fundadores do programa, um grande especialista no tema, doutor Cláudio Bonato, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, João Custódio. Minha saudação, saudação aos telespectadores. É sempre uma grande honra estar aqui nessa TV pública dos Gaúchos. Desde 2002, João Custódio, são 22 anos de prestação de serviço de utilidade pública, como você mencionou. É uma grande audiência e o povo Gaúcho se orgulha da sua TV pública. Bom, então já vamos para a nossa primeira pergunta, que é da telespectadora Luísa. Ela fala o seguinte, a distribuidora de energia não mandou por dois meses a minha conta, sendo que ficamos um tempo sem luz e eu também fiquei fora de casa por um bom tempo. O meu gasto de luz é em média 160 reais ao mês. Agora está me cobrando parcelado esses dois meses um valor de 800 reais. Nunca que eu gasto isso, sendo que inclusive fiquei pouco tempo em casa, doutor Bonato. É, Luísa, me parece que aí há diversas irregularidades, porque se você tem a comprovação e você afirma isso de gastar 160 reais, em dois meses seria 320, não 800. Me parece que há algumas irregularidades no seu medidor. Então mostre boa vontade com essa companhia operadora de energia elétrica da sua cidade, que você não diz onde é, e peça uma medição, uma aferição lá no medidor. Se aferire e disserem que está correto, bom, aí você vai ter que entrar em juízo para que resolva a situação, porque realmente não é crível que se cobre tanto. Acho que está errado. Faça isso, Luísa. Só uma vez, Sobrantão, lá em casa veio a conta de água, que geralmente era 50 reais, 40 reais, veio 800 reais, 800 e poucos reais. Eu tive que ir na concessionária, né, falar que tinha um equívoco. Eles foram lá, fizeram, a pessoa que fez a medição lá, trocou o número lá e veio sabe. Então, às vezes, muitas vezes, indo lá, pedir uma nova aferição, se resolve muitas vezes. Se resolve. Bom, temos agora a pergunta da Cristina. Mandei consertar o meu celular e disseram, na avaliação, o que precisava ser feito. Autorizei o conserto. Na hora de retirar o celular, fui informada que tiveram também que realizar um outro procedimento e que, por isso, o valor do trabalho seria maior. Não pediram a minha autorização para isso. E agora não consegui retirar o meu celular, pois me recusei a pagar o valor cobrado, que foi maior do que o acertado. O que eu faço, doutor Bonato? É uma bela pergunta aí da Cristina, porque eu já mencionei neste programa, telespectador, e é bom que todos tenham bastante ciência disso. O artigo 40 do Código de Defesa do Consumidor, ele traz uma regra para os prestadores de serviços, que é o caso aqui da Cristina, prestador de serviço de recuperação de telefone celular. Eles são obrigados a fornecer um orçamento prévio. E com a concordância do consumidor, eles podem efetivar o serviço. Lá no parágrafo terceiro deste artigo 40 está dito que o consumidor, a não ser que concorde, ele não responde por quaisquer gastos que venham a ser ocasionados fora do que foi orçado, que é o caso da Cristina. Ela autorizou a fazer o serviço porque foi dado a ela um preço de orçamento. Agora, dizem, sem a concordância dela, de que houve um aumento. É óbvio que está totalmente contra a lei. E a Cristina pode entrar em juízo e pedir para o juízo dar uma determinação para liberar o telefone dela, porque a lei, o Código de Defesa do Consumidor, artigo 40, parágrafo terceiro, está totalmente favorável a ela e não ao prestador de serviço. Imagina, doutor Bonato, se ela, inclusive, trabalha com o celular, ela vai poder ter... Olha o freio juízo. Pode ter até uma reparação. Não é por dano moral, pode sim. Bom, agora temos a pergunta do Marcos. A gente fala muito nos direitos do consumidor, mas existem também os deveres. Quais são eles, doutor Bonato? Os deveres de qualquer cidadão. Nós temos que aprender que viver em sociedade é fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fizesse a nós. Então, o primeiro dos deveres do consumidor é agir de boa fé. Mas uma boa fé objetiva, não uma boa fé que está no meu consciente, que é diferente da dos outros. Não. Como eu devo me comportar na sociedade porto-alegrense ou rio-grandense num determinado momento histórico? Eu devo respeitar os agentes econômicos para que eles me respeitem, sempre tendo a noção principal de que são eles, com o nosso dinheiro, que nós compramos as coisas que movimentam a roda da economia. E movimentando essa roda da economia gera empregos para mim mesmo, para os meus familiares, para os meus amigos, para os meus vizinhos. Arrecada o poder público dinheiro com tributação para pagar os policiais, para pagar os professores, para pagar os agentes de saúde. Então, eu tenho deveres de não querer passar para trás o agente econômico, não pedindo nota fiscal, o que vai permitir que os maus agentes econômicos só neguem tributos que eu pago, que nós pagamos. Então, os deveres são os princípios gerais do direito de uma sociedade civilizada, porque senão é a barbárie. Ah, isso é verdade. Realmente, se tratar bem as pessoas, tratar bem o vendedor, né? Se tu ver casos de pessoas que vão num comércio e tratam mal aos atendentes, né? E tem esses dias que até uma pessoa, algum tocou um refri no rosto da pessoa, de uma atendente, trabalhando um domingo lá. Isso não é comportamento. Bom, temos agora a pergunta da telespectadora Laura. Nos últimos anos, quando vou a grandes lojas de departamento, fico procurando alguém que possa me atender. É bem difícil achar um funcionário. Eu, como consumidora, me sinto negligenciada. Acabo desistindo de comprar e vou embora, doutor Bonato. É, já aconteceu isso comigo também, Laura. É um pouco caso. Parece que não gostam de consumidor. Eu fui esses dias numa loja, não me permitam declinar nome, porque daqui a pouco nós vamos ter que permitir direito de defesa. Eu fui numa loja, tinha acho que uma fila de umas 20 pessoas, mas tudo na mesma fila. Aí, daqui a pouco, eu me senti assim, porque muitos jovens, até conversando, na minha frente, daqui a pouco eu falei, meus amigos, por gentileza, onde é que é o caixa dos idosos, que é obrigatório pelo Estatuto do Idoso? Ah, o senhor passe aqui. Mas precisa isso? Mas será que eu... Que bom que eu não pareço um idoso, não é? Eu tive que dizer que era idoso. Que bom que me considero um jovem. Aliás, eu sou jovem, só que sou jovem há mais tempo do que muitas pessoas. Mas é realmente, Laura. Pessoas, agentes econômicos vão quebrar, porque eles odeiam o consumidor. Eu, quando entro numa loja dessas, ninguém me atende? Tchau, pessoal, estou indo embora. Aí, eu, não, já estou indo, vou para outro, vou para a concorrência. É? Então, sim, tem que fazer. Alguns ainda têm, na saída, um patimediato salivo de satisfação. Ah, sim, para ver se não... Satisfação. É, às vezes, é... De repente, num dia muito movimentado, é difícil achar alguém que te ajude mesmo. Mas é... É, mas... Você está procurando um produto, não encontra, né? Não, mas às vezes eles estão conversando um com o outro. Ah, também acontece, também acontece. Bom, temos aqui a pergunta do Nestor. Sou obrigado a contratar o seguro contra a perda ou roubo do cartão de crédito do Monaco? Bela pergunta, Nestor. Já falei nesse programa também, mas nunca é demais falar que o artigo 5º, inciso 2, da Constituição Federal Brasileira, eis que o nosso país adota o princípio da legalidade, Lá está dito, na Constituição, entre os direitos e garantias fundamentais do cidadão, de todos nós, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Tem lei obrigando o consumidor a contratar seguro pela perda ou roubo do cartão de crédito? Eu não conheço. Então, você não é obrigado, tá, meu amigo? Que bela pergunta. É, mas sabe que a Zé, conforme foram alguns bancos, estão dando um limite muito grande, às vezes, para nós, sim, eu acho até que, conforme o caso, é de se pensar daqui a pouco, né, porque realmente os valores são, se dão um problema, que tem tido muito problema de clonagem, de pega o teu código lá de segurança, tem risco, né, mas, claro, não tem essa obrigatoriedade, mas é algo de se pensar hoje em dia. É, mas olha aqui, João Custódio, quem tem os bônus tem os ônus, por isso que o Superior Tribunal de Justiça tem uma súmula, se não me falha a memória, 532, dizendo que essas fraudes com cartão de crédito e financeiras, de um modo geral, elas se estão dentro de uma linha de previsibilidade, ou seja, a interna corpus, a financeira ou o banco, quem tem que pagar pelo prejuízo que o consumidor sofreu é a instituição financeira. Então, ela é que deve fazer o seguro, né, e não o consumidor obrigatoriamente. Bom, como sempre, aqui está voando o nosso tempo, mas vamos ter que fazer um breve intervalo, é bem rapidinho, já, já voltamos. Bom, falei que era bem rapidinho, já estamos de volta, lembrando você que nos assiste que o programa é de utilidade pública com muitos esclarecimentos aqui para os nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre direito consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário ou direito comercial, não fiquem dúvidas. Mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta, arroba tve.com.br ou também pelo nosso WhatsApp, já aproveita, já salva aí no seu aparelho, o número é 51-985-946-773. E hoje aqui estamos falando sobre direito do consumidor e quem está conosco é um grande especialista, sabe muito sobre o tema, doutor Claudio Bonato, seja sempre muito bom estar conosco aqui esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. E já vamos então para a nossa primeira pergunta do bloco, que é de um telespectador anônimo. Ele fala o seguinte, comprei um produto anunciado com as características que me interessavam. Quando foi entregue, vi que não era nem parecido com o que eu esperava. Tentei devolver para a loja e não aceitaram. O que eu faço, doutor Bonato? É uma bela pergunta também, telespectador anônimo. Porque ela, por vias transversas, nos aponta a importância que tem o direito de arrependimento previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Por que é previsto esse direito de arrependimento? Porque o consumidor, ele adquire o produto sem ter contato com o produto. Ele adquire pela internet, pela TV a cabo, etc. Então ele não tem contato. Quando ele recebe o produto, ele vê que não era bem aquilo. Porque a fotografia, às vezes, ela traz características que o produto em si não tem. Aí o consumidor, sem qualquer motivação, não precisa de uma motivação, não quer exercer o meu direito de arrependimento. Ele manda de volta, ele lhe devolve tudo o que pagou, inclusive transporte. A situação deste telespectador, ela me parece que, apesar dele ter ido na loja, ele não teve contato com o produto. E acontece bastante hoje em dia? Hoje em dia. Ah, nós não temos tal, aí mostraram a ele um prospecto. Então essa situação está parecida com a que está prevista no artigo 49. Se este telespectador entrar com uma ação judicial, eu, no lugar do juiz, tendo em visto que ele coloca, levaria por analogia a questão para o artigo 49. E a loja, então, teria que trocar ou devolver o dinheiro à escolha do consumidor. Então, faça isso. Procure o gerente e diga, olha, vocês não querem trocar? Tudo bem. Estou entrando com uma ação judicial, um juizado especial cível contra vocês, porque eu escolhi um produto. Está aqui na nota o produto. Olha a importância da nota fiscal. Está aqui na nota o produto que eu escolhi e o que vocês mandaram. Não é o que eu escolhi aqui na loja. Não. Não, me diz quem é que nunca se teve uma surpresa que comprou pela internet, uma coisa geralmente, às vezes, quando compra um brinquedo para criança, às vezes, né? Ah, principalmente. Tu chega em casa, o brinquedo é menor, não é bem aquilo que tu imaginava, o acabamento não é como tu esperava, a foto está bem bonita, né? Tu chega ali e hoje em dia nas lojas, o próprio vendedor, ele entra na internet para te mostrar ali, ah, esse fogão aqui não tem na loja, mas tem aqui, eu posso pedir, consigo um desconto especial, está aqui na minha frente e tal, e chega lá depois. Dá para aplicar por analogia, segundo entendo o direito de arrependimento previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Bom, temos agora a pergunta da telespectadora Raquel. Fiz uma garantia contratual e me disseram que não teria custos para mim, mas estou desconfiada de que o custo estava inserido no preço do produto. Tem como descobrir isso, doutor Bonato? Primeiramente, Raquel, a garantia contratual, se você pagou, está errado, porque não pode cobrar. Garantia contratual, ela é gratuita, ela é voluntária, não é obrigada a dar, mas se dá, o consumidor aceita a garantia, isso é para a concorrência, para dizer, olha, a nossa garantia é maior, que é da concorrência, etc. Então, garantia contratual. A que eles procuram cobrar é a chamada garantia suplementar, que é complementar a complementar. Não, você não é obrigado a pagar. E se estão cobrando mesmo você não sendo obrigado a pagar, bom, isso aí é uma questão que é muito difícil de verificar, porque nós vivemos um mercado livre, e aí pode dizer, não, meu preço é tal, se está embutido ou não, isso é problema meu. É preço livre de mercado. Então, o que nós temos que fazer é fazer pesquisa, sempre comprar no local mais vantajoso para nós. É isso aí. Bom, tem, às vezes, quando entra um novo concorrente no mercado, eles chegam oferecendo uma garantia maior, às vezes. Uma garantia maior. Bom, temos agora a pergunta aqui do telespectador Cássio. Estou recebendo ligações fazendo cobrança de uma dívida. Já fiz o acerto com a empresa, mas as ligações continuam. Além disso, eles acontecem à noite, nos finais de semana. O que eu faço para que isso pare, doutor Bonato? Cássio, fale imediatamente com a empresa que você já pagou o débito, porque esta empresa é que passou esse crédito deles e débito de você, que não existe mais, porque você já pagou, eles é que passaram para a empresa de cobrança. Então, eles têm o dever de informar a empresa de cobrança que o débito não existe mais. Então, você avise a eles por e-mail, por telefone, por WhatsApp, olha, eu estou recebendo cobrança de uma empresa. Esta empresa representa vocês, eu vou entrar com uma ação judicial contra vocês, porque você não tem nada a ver com essa empresa de cobrança. Ela vai alegar que está cobrando porque tem uma procuração da empresa que era, não é? A que tinha o seu crédito e que não tem mais. Então, fale para a empresa de que você, se não for tomado providência, entrará com uma reclamação, inclusive, da polícia, porque isso é crime previsto no artigo 70 do Código de Defesa do Consumidor. No caso, está surgindo que entrar contra a empresa do crédito. Mas também poderia entrar com a empresa que está cobrando também? Pode, claro, pode entrar contra um, porque são solidárias, mas se é uma empresinha de fundo de quintal, aí que está ligando para a telecasa dele. Pode pedir dano moral também nesse caso, ligando sábado, final de semana, de noite. Acomodando de noite, fim de semana, claro, não pode fazer isso. Não vivenci isso, mas falaram que antigamente o cobrador é de vermelho, passaram as casas. O cobrador é de vermelho, escrito nas costas, cobrador de caloteiros. Bom, temos uma pergunta aqui de uma telespectadora anônima. Está sendo debitada na minha conta o empréstimo consignado que eu não solicitei. Já avisei o banco, mas os descontos continuam. O que eu devo fazer, doutor Bonato? Em primeiro lugar, troca de banco. Esse banco odeia. Mas como que está cobrando o empréstimo consignado? Você recebeu esse empréstimo? Não, não é. Se você recebeu, bom, aí o banco está cobrando. Mas pelo que você coloca na pergunta, você não tem empréstimo consignado nenhum e está pagando. Vai falar imediatamente com o gerente, isso é casa até de polícia. Mas que banquinho tirando, troca de banco. Sabe o que surgiu, no mesmo noticiário, que conta que muitos golpistas especializados estão fazendo essas, pegam os dados, não sei de onde, e começam a pegar empréstimo no nome da pessoa. E aí a súmula do STJ. Quem é que tem os bônus? Tem os ônus. Isso é previsível. Então, o banco ou a financeira vão ter que indenizar o consumidor por essas fraudes. Principalmente as pessoas aposentadas, dos créditos consignados. Muitos relatos sendo anunciados de empréstimos que não foram realizados. Entram na conta lá do pensionista ou do aposentado, no INSS, e fraudam sim. Sem contar os familiares que fazem conta do nome da pessoa. Mas aí o INSS que vai querer responder por isso. Bom, temos agora a pergunta da senhora Regina. Que cuidados devo ter nas compras que eu venha fazer na Black Friday? É uma bela de uma pergunta, Regina. Dizem alguns, e que eu não consegui comprovar, porque se eu comprovo, eu represento ao Ministério Público do Consumidor, que eu tive a satisfação de ser um dos precursores aqui no Rio Grande do Sul. Porque me dizem, e o João Custódio deve ter ouvido falar também, que eles, às vésperas da Black Friday, eles aumentam o preço, e aí aumentam 50%, e na Black Friday deu 50% de desconto, ou seja, o preço é o mesmo. É metade do dobro. Então, eu não sei se isso acontece. Agora, se acontece, é por péssimos agentes econômicos e que maculam toda uma classe de muito bons agentes econômicos aqui no nosso Estado. Então, os cuidados que nós devemos ter, o principal é este, verificar se realmente este desconto dado é sobre o preço praticado e não o aumentar para dar desconto. Tá, minha amiga? Então, eu estou agora pensando em comprar uma televisão lá para o sindicato. Daí acontece, a gente já começa, já tiramos, já pesquisamos, já sabemos o preço mais aproximadamente. Agora, para depois verificar. Porque realmente tem muitas promoções muito boas, mas tem essas situações que é quase um golpe. E também, nós devemos sempre desconfiar quando a esmola é demais, até o santo desconfia. Então, tem que cuidar, porque daqui a pouco começa a vender gato por lebre. É, uns descontos de 10, 20, 30%, agora desconto de 50%, já tem que ficar bem. Pode até acontecer, de fato, mas fica mais difícil. É, nós damos desconto de 50% e entregamos daqui a 90 dias e não entrego nunca. É isso também. A pessoa compra para dar de presente de Natal. É, e recebe o Natal do ano que vem. Já começa a comprar, já pensando. Esses cuidados que a gente deve ter. Se preparando, quem é mais preparado, né? Porque muita gente, eu me incluo também nisso, deixa para comprar na última hora. Por isso que é importante, telespectador, consultar o cadastro de maus fornecedores que os PROCONs de todo o Brasil têm. Se o agente econômico é mal fornecedor, lá em Manaus, aqui no Rio Grande do Sul, a gente fica sabendo se ele tiver estabelecimento aqui. Então, é importante também, fale com o PROCON. Os PROCONs peçam um trabalho extraordinário de formação ao consumidor. Essas são, no meu modo de entender, as principais medidas que nós devemos tomar para não ser ludibriados. Doutor Claudio Bonato, quero agradecer sempre, ó, muito esclarecedor, muitas dúvidas que são esclarecidas aqui sobre o direito do consumidor com o doutor Claudio Bonato. Então, eu lhe agradeço a audiência e desejo uma ótima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.